Mudando de assunto aqui, gente, começou o conflito entre Rússia e Ucrânia e todas as pessoas tentam entender o que está acontecendo do outro lado do mundo, né? As sirenes começaram a soar ainda na madrugada na capital ucraniana, Kiev. O bombardeio começou depois de uma série de ameaças do governo russo. Ao amanhecer, era possível ver a fumaça em alvos considerados estratégicos para afetar a capacidade de defesa dos ucranianos. Longas filas, a gente vai ver em seguida, se formaram nas principais avenidas e rodovias por famílias inteiras que pretendem deixar a cidade, quem sabe até o país. Olha só quanto carro. Temendo o colapso, os cidadãos ucranianos foram aos caixas eletrônicos sacar dinheiro em espécie para tentar aí alguma proteção também nesse momento de fuga, né? A crise ganhou força quando o presidente Putin reconheceu duas regiões separatistas como independentes. As duas regiões já fizeram parte da Rússia e da União Soviética antigamente e agora estão no centro do conflito com apoiadores e críticos também nessas regiões de Moscou. A gente vai, claro, falar muito disso ao longo da nossa programação, mas a gente está dando alguns destaques aí porque o conflito que começou há algumas horas é resultado de um longo processo histórico que envolve disputas políticas, posses sobre territórios que mudaram de comando e populações distribuídas entre regiões sem que fossem observadas suas origens ou raízes históricas. Resultado da guerra sempre, né? A correspondente da Europa, Ana Paula Gomes, fez um rápido histórico aí pra gente dessa relação que nunca foi boa. A crise na região começou na década de 90, quando a Ucrânia votou pela independência da Rússia. Em 2004, a OTAN, que é a interligação militar entre as principais potências europeias e também dos Estados Unidos, adicionou as ex-repúblicas soviéticas no Mar Báltico, Estônia, Letônia e Lituânia. Em 2008, se mostrou favorável a incluir também a Ucrânia, fato que não foi aceito pelo governo russo, que afirma até hoje que o país vizinho faz parte de seu território pelos aspectos culturais, linguísticos e políticos. Em 2014, protestos em Kiev forçaram o presidente da época, aliado aos russos, a renunciar. Como represália, a Rússia mandou tropas e anexou a península da Crimeia a seu território. Nos últimos dias, a Rússia reconheceu a independência das regiões separatistas de Donetsk e Luhansk. A ação foi duramente criticada pelos líderes mundiais e foi o último ato antes da invasão. Pois é, e um dos representantes de negócios da Ucrânia aqui no Brasil pediu apoio à comunidade internacional para que os ataques sejam condenados. Esperando que os países do mundo, primeiro, adotar uma posição forte com a condenação do ataque russo, aplicar as sanções mais severas e ajudar a Ucrânia. A Ucrânia precisa de tanta ajuda humanitária como também combustíveis e tudo o que pode dar.